Caralho, tem um corpo boiando ali. Ah, é a guria do trem que salvou a gente. Ei, acorda, acorda! Eu reconheço, você é do trem, é o capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai meu Deus, eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Certo. O nome dela é Carmina Falcão. Precisamos ter cuidado. As gêmeas fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. A impressão minha, o rio está meio azul e verde e amarelo. Está meio maluco. Estranho. Vamos, a gente só precisa ir seguindo o rio para chegar ao Ropount. Como eu vou subir ali? Dá para matar um servo? Dá, né? Corre para a cara. Vai ter um ratinho. Eu não tentei não. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iriam filmar a casa com a gente dentro. Cara, eu matei uns ratinhos sem pele. Mas não dá para pegar. Aí pegaram ele e depois pegaram a nossa casa. Por um momento eu achei que era dela. Dela não foi lá. Não fomos as únicas vítimas, mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Não sei se você tinha visto os troféus no 5, mas tinha um troféu que era matar um bisão na mão ou com arma branca. Meu irmão. Imagina. Se ir atirando já não morria fácil. Imagina na mão, na faca, no taco. Não tinha faca, era taco de beisebol, cano. Ah, caralho. Tudo tem que ir criando? Puta merda. Então, pelo que eu não estou vendo, é... Eu não fiquei muito feliz, mano. Vi faca de arremesso, mas como é que eu... Coloco na mão. Porra. Tem um túnel que leva direto para Hope County. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente. Vamos continuar em frente, mas isso aqui não é da grupo dos caras. Eu sei que tem planta azul ou estou pegando. Eu peguei alto também. Buganvilha. Existe de verdade? Você gosta? Buganvilha existe. Deve ser uma... Deve ser uma... Deve ser uma... réplica. Eu estava bem baixo. Eu estava bem baixo astral até a filha de recolhimento. Você falou que yuca era... Yuca não é mandioca? Eu acho que não. Inglês? Eu achei que não. Não, eu não faço ideia, mas aqui... Aqui não. Um negócio amarelão. Eu passei por aquela mina antiga quando eu saí para buscar ajuda. Tem uma bancada de trabalho lá. Dá para montar uma arma. O lanche era para ser a última peça para que a gente enfim pudesse dar o truco. Mas agora... Tem uns animais mais... Normaizinhos. Tem. Só que o servo eu achei muito esquisito os galhos meio redondos. Ele era branquinho. É bem branco, mas... Faz sentido a reação... A reação... A reação... A adiação. É... É que assim... Sentido não, né? Porque daí pode ser... Qualquer coisa que eles fizessem não faria sentido. Tem esse ponto. É que eu sei onde está a última coisa que eu preciso pegar, mas eu não sei chegar nela. Como você sabe? Porque eu estou vendo ela o tempo todo, desde que eu entrei no lugar. O chefe preto. Acho que eu estou chegando na... O que é que sobe? Ah, achei um taco de beisebol, porra. Vou pegar aqui debaixo. O taco de beisebol é... De madeira, mas não dá para... Aí está a bancada de trabalho que eu falei. Ah, o galho aqui. Eu disse que você tem criatividade. Então vamos montar algo. Puxa, a gente disse que eu tenho criatividade. Eu acho que nem me conhece. Acabei de chegar na cidade. O que é que eu preciso fazer? Armas improvisadas como essa para montar armas improvisadas. Armas improvisadas. Vamos ter que dar uma volta e catar as coisas. Ah, tá. Vamos pegar mais coisas. Vai lootear esse armazém todinho. Todinho. Aqui, tá beleza. Mais um negócio aqui na árvore. Carai, esse aí eu nem tinha visto. Então tem mais do que precisa. Mas e como é que eu pego aquilo ali? Tem como tacar alguma coisa? Então vai ali para o... Se tu for para a plataforma ali não dá para pegar não? Não. É longe. Deve ter alguma coisa perto. Ah, eu não peguei essa porra não. Assim, em teoria não precisa. Eu consegui tudo lá dentro. Não era esse o que eu não estava conseguindo pegar. Era muito mais idiota o que eu não estava conseguindo pegar. Ah, mas eu consegui pegar. Era muito mais idiota. É o trem que fica em cima da bancada de fazer. Eu não estava conseguindo subir. Aí subindo na bancada deu certo. Lançador de serras. Puta que pariu. Isso é minha arma. Porra. Pesão. Vai quebra essa tranca. Tranca onde filha? Ah, aqui embaixo. As vezes tem que pegar as coisas para olhar para dentro. Algo está errado. Algo de certo não está errado. Eu criei o negócio. Eu clico em aqui. Ah, bocó. Só vou pedir o que eu estou fazendo errado. Ahn. Aqui em cima você estava falando. Aqui em cima você estava falando. Ahn. Aqui em cima você estava falando. Ahn. 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 O negócio é fácil de pegar. Então, é porque eu tava tentando subir pelos lados e tal, aí quando eu vi que dava pra subir na bancada eu falei, porra, burro, né? Não, eu não subi pela bancada, tem uma escada ali do lado Mentira? Tem uma Mas o trem é uma tábua perdida no meio do nada Você sobe aqui Ah, tu andou pelo... Aí você vem aqui, ó E daí solta Tu andou pelo... Pelo pauzinho ali Não, pô, era só pular, tem um negócio verde aqui Eu tenho que eu cair Tá, aqui não tem nada Não, tá de sacanado, acho que eu matei duas mulheres com pistola E eu não posso pegar a pistola Tem que ficar com a lança certa Ah, é porque só tem espaço, né? A gente só tem espaço Não, a quem pegou foi a NPC, a pistola A gente não pode pegar Não, mas mesmo assim, tipo Só tem um espaço de... De arma Ah, mas eu trocaria uma sacerra numa pistola Sem nem ser bom, se lança a serra deve ser Puta merda Se você respira esse negócio, ele pode seus pulmões As gêmeas disseram que ninguém deve sair de Hot Count E nem entrar Puta merda Não, porra, dá pra pegar a pistola e lança a serra assim Só que só não de quem cê matou Tem que pegar mais pra frente Claro que dá, porra Só que cê tem que apontar bem certinho, né? Ah, então não deve ter nem visto É que as duas tinham, né? Daí uma das duas dá pra pegar Talvez eu tenha morrido Tem ninguém pra me salvar Ah, não, a mulher pode me salvar Peguei o túnel Ah, tem uma galera lá Ah, não tem como mirar? Ah, não, a mulher Opções Controle Tá ligado, não é possível Ah, não tem como mirar Eu vou lá, me dê espaço Vire essa merda pra lá Jesus Que de munição eu tenho esse negócio aqui? Serão 15 Ah, eu sou Eu tes... Não, não Não, não Eu te acabei, puta Eu te acabei, puta Caralho, mata muito bem esse negócio Caralho, do nada surgiu um lobo e tá ajudando a gente aqui Caralho, do nada surgiu Caralho, o lobo tá te ajudando, filha, tá me matando Me matou, o lobo me matou Caralho, eu tô indo lá, fica de olho Caralho, essa arma é boa Aí eu matei né, quando ele ficou sem função eu vou matei ele né O lobo Caralho, olha que foi aruel isso aqui Podia da pra pegar o bagulho de novo Acer Mas eu nem sei se a gente tá pegando ou não Eu tô falando Tipo, munição pra ela? Deve dar, pô Não, tipo, o que a gente lançou é pegar de novo, né? Ah, tá, entendi Tipo Flash Porra, tem uma Dá pra trocar no A12, é sério Não, porra, tem AR também Eu não peguei, mas tem Ah, não vi ainda Ah, um dos caras que a gente matou Tem Tá, aqui não tem nada Cara, eu sempre percebo que o tempo que eu perco Looteando é muito maior do que jogando, velho Isso Eu nem tô aqui também atrás de loot Não, mas Horizon, velho, porra Trinta minutos É Trinta minutos na conversa, né? Porque ela conversa pra caralho A Eloy Ah, eles liberaram o lobo Porra, mas aí foram burros pra caralho também Caralho, e essa Tem uma machine gun aqui que a gente não usou Uma torreta dentro do ônibus? É Mas você tinha visto, antes? Eu tinha porque ela atirou em mim Oxi Tá bom, né? Porra, tu colocou no modo exploração aí, velho Porra, o lobo te ajudando e o lobo me matando A torreta livre e a torreta me matando É, então, porra Você tá jogando o mesmo vídeo que eu? Você foi Matando a Esma? É que eu fiquei escondidinho, né? Ah, não Eu cheguei Tiro porra de bomba E aí